Oi, amores. Oi, amores. Bem-vindo ao novo vídeo. Bem-vindo ao novo vídeo. Bem-vindo ao nosso canal Idara Moreno. Bem-vindo, amor. Hoje nós vamos estar mudando de vaso mini-antúrio. Vamos estar falando um pouco sobre mini-antúrio. 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 Amores, hoje eu vou estar replantando, né? Olha pra vocês verem. Hoje vamos estar falando do nosso lindo mini-antúrio, que hoje está muito na moda. O nosso mini-antúrio hoje está na moda. Antigamente, no tempo das nossas avós, quanto maior a folha, quanto maior a folha, a flor aqui, que é a folha modificada, quanto maior, era mais exuberante, era o que mais se apreciava. Mas hoje está muito na moda o mini-antúrio. Então, hoje eles estão amando o antúrio. Eu tenho essas duas cores de antúrio, né? E tenho o médio. O médio também é lindo. Eu amo, né? Eu tenho o exemplar médio, que eu amo. E aí, amores, por que o motivo da mudança de vaso, né? Porque esse vaso aqui, ele já se tornou muito pequeno, né? Muito pequeno para o nosso mini-antúrio, né? Muito pequeno. Estou tendo um problema aqui no espaço, que quando venta, eu venho aqui, chego aqui, ele já caiu, trombou, assim, caiu, né? E olha, então, não tem condições, amor. Não tem condições. E eu deixei para que a gente esteja mudando juntos, né? Compartilhando com vocês isso. Olha a raiz. Eu não vou cortar nenhuma raiz, né? Não vou cortar nenhuma raiz, porque pelo vaso, ele está ótimo a raiz, né? Eu fico louca, não aguento ver dois ou mais. Quero multiplicar, né? Mas esse eu vou deixar, porque o vaso é nesse tamanho. E eu quero que ele enche mais, para depois eu estar replantando, né, amores? Então, o que acontece? O vaso de barro, como sempre eu digo para você, que o vaso de barro, ele retém muita umidade, né? Ele retém muita água. Então, o de barro não precisa, né? Porque assim que você molha a sua planta, ele já suga aquele excesso, né? Então, não tem problema. Mas, realmente, o de plástico precisa fazer. Então, eu faço a drenagem. Para esse aqui, eu estou fazendo assim. Coloquei pedrinha, pedra embaixo. Coloquei cinco centímetros, assim, cinco centímetros, né? De areia. E completei com terra isso aqui, ó. Medi, né? Fiz assim, amor, ao tanto, né, amor? E para estar plantando, ó. Vai dar certinho, né, ó. Medi, medi. E daí, estarei completando com um adubo que eu uso aqui para nossas plantas, né? Eu uso aqui no espaço para as plantas. E tem dado certo, tenho usado em todas as plantas, né? Eu comecei usando ela nas samabás e daí parti para todas as plantas. Deu certo. Todas as plantas que eu tenho plantado aqui, tem ficado bonito, tem ficado lindo com esse processo, né? A palha de café, que é o meu adubo preferido. A palha de café, porque eles, né? Ele é bem completo em fósforo, em potássio para as plantas e adubo de animal, né? E aí, esse nosso adubo, me preencho aqui, né? Ó, preencho. Aí, você dá uma apertadinha, uma ajeitadinha assim. E depois, você vai completando, vai, espera conforme vai, vai assim, né, regando. Aí, ela vai descendo, você vai pondo a terra. Aí, depois daqui uns 60 dias, você pode colocar cobertura pesada nele, né? E mais aqui, daqui uma semana, mais ou menos, você já pode colocar casca de batatinha, casca de ovos, né? Que é excelente para o antulho, o antulho ama, né, amor? Esse aqui eu tinha, estava num vaso bem pequeno, né? Que esse aqui foi presente do amor, do amor, né? E aí, eu estava num vasinho mínimo também. Até mais pequeno do que esse aqui, esse aqui estava, né? Bem pequeno. E eu passei por um outro vaso e ele cresceu também, mais um pouco. Eu passei por esse aqui, então, esse aqui vai demorar mais um pouco a estar assim, para depois a gente estar multiplicando eles, né, amor? E hoje, amor, é o que eu tinha, né? É o que eu tinha para compartilhar com você hoje. Obrigada pela companhia. Beijo no coração. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!